Oi, pessoal! Polly, Shani e Lila aqui. No nosso último vlog, a Bela falou sobre uma sereia que protege as águas ao redor do pier. E a gente acha que o nosso golfinho rosa pode ser, na verdade, a sereia arco-íris. E a Bela vai nos ajudar a encontrá-la. Hora de tirar aquela foto! Diga um sereia! Eu e a Polly vamos pra roda gigante. E eu e a Bela vamos pra praia. Vamos lá! Poxa, eu não tô vendo nada daqui. E você, Polly? Eu acho que tenho uma ideia. Vai, Pocketing! Isso é tão divertido que eu até esqueci de procurar a sereia. Oh, que dia incrível! Eu tô tão cansada, meninas. Vamos ver o que conseguimos. Nem sequer uma única escama rosa. Ah, o que a gente vai fazer? Nós só temos mais um dia antes de voltarmos pra casa. Dá, deixa eu te dar. Eu quero muito tirar essa foto pra vovó. Bom, pense pelo lado bom. Olha só como nos divertimos hoje. Você tá certa, Lila. Hoje foi incrível. Além disso, ainda temos amanhã. As duas estão certas. Não vamos desistir ainda. Fiquem ligados na nossa próxima aventura. A nossa última chance de ver a sereia arco-íris. Oi, pessoal. Lila, Polly e Shani. Suas descobridoras de sereias preferidas se apresentando ao serviço. Hoje é o nosso último dia de férias e a gente ainda não achou a sereia. Oh, eu não consigo pensar em mais nada pra gente tentar. Talvez devêssemos voltar pra onde vimos a barbatana rosa. Ah, nada ainda. Meninas, eu juntei todas as fotos da nossa viagem. Venham ver. Tantas aventuras divertidas e recordações. Qual é o problema? A gente queria adicionar uma foto super especial na sua coleção. Vocês podem não ter encontrado o golfinho rosa. Ou a sereia. Mas vocês tiveram aventuras incríveis nessa jornada. Pensem no quanto vocês se divertiram, sabe? Às vezes a jornada é o prêmio. Valeu, vovó. Você tá certa. Podemos não ter aquela foto, mas temos muitas recordações novas. É isso mesmo. Oi, meninas. Alguma sorte com a sereia arco-íris. Você disse sereia? Não. Mas nos divertimos muito tentando. golfinhos, sereia, o que quer que vocês estavam procurando, eu acho que encontraram uma coisa melhor. Diversão com as amigas. O que acham de tirarmos uma última foto, hein? Foto em grupo no pêer, meninas. Todas dizendo recordações. 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 Uau, aquela onda pegou mesmo a gente de surpresa. Peraí. Aquilo é... O golfinho rosa. Sério? Deixa eu ver. Ai, aqui está ele. Mas se esse é o golfinho, então o quê? Não pode ser. O quê? Deixa eu ver. Ah, meu Deus. É ela. Bem aqui, olha. A sereia arco-íris. No final das contas, tanto o golfinho rosa quanto a sereia arco-íris eram reais. E nós conseguimos uma foto com os dois. Tudo que tínhamos que fazer era lembrar de aproveitar o momento. Eu mal posso esperar para voltar com vocês na próxima vez. O que será que nós vamos descobrir? T through. Aplausos